Salve progressistas, eu sou o Clayson. Tem pessoas que odeiam quando eu falo de Big Brother Brasil aqui no canal. Esse é o segundo vídeo que eu falo de Big Brother, dessa edição do Big Brother. Mas o que eu tento explicar para as pessoas é que a ideia não é ficar falando sobre as fofocas. Ai, não sei quem brigou com não sei quem, eu sou torcedor de tal participante, não sei o que. A ideia não é essa. Então não adianta você vir aqui, ah, Clayson, Big Brother, Fútil, Globolixo e os Kambau. Não é isso, cara. Nós falamos a respeito de algo que é importante nós utilizarmos para um aprendizado. Você vai aprender, se você conseguir e tiver paciência para ver esse vídeo até o final, você vai sair daqui com um conteúdo. Vou te entregar algo que vai te acrescentar. Não é simplesmente um debate vazio. Não é simplesmente falar sobre uma futilidade de um programa de reality. Essa não é a proposta do vídeo nem do canal. Então preste atenção. Antes de você fazer um pré-julgamento, veja o vídeo inteiro para você entender onde nós queremos chegar. Hoje nós vamos falar sobre esse caso. O caso que ainda está tomando todos os debates, que foi essa situação do João e uma fala preconceituosa, racista, vamos colocar assim, de um dos participantes, o Rodolfo, que saiu ontem do Big Brother. Nós vamos falar a respeito desse assunto. Eu quero pedir para você, por favor, dar o joinha no vídeo. É importante que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Nós estamos aqui numa proposta de chegar realmente aos 200 mil inscritos em 2021. Eu tenho quase certeza que nós vamos chegar. Porque, afinal de contas, nós chegamos a 185 mil inscritos. Estamos muito felizes. Obrigado a você que dá essa força para a gente. Não se esqueça também de, além de ser inscrito, de ativar o sininho e ser membro aqui do canal. Olha, a primeira questão que eu quero explicar para você é que existe algo mais profundo do que simplesmente falar a respeito de um penteado. Muitas pessoas ainda não entenderam isso. Apesar do Tiago ter explicado no programa de ontem, ter falado, é importante a gente falar novamente a respeito disso. Muitas pessoas não viram o programa de ontem e é importante a gente falar sobre um outro aspecto. Em resumo, o que aconteceu? Um dos participantes do Big Brother colocou uma peruca de um homem das cavernas. Essa peruca, ela tinha lá o cabelo maior, mais cheio. E esse participante comparou aquela peruca a um penteado Black Power de outro participante do Big Brother Brasil. Olha, parece com o seu cabelo. O cabelo Black Power não é simplesmente um penteado. É uma relação de protesto por parte dos negros, que tinham o cabelo sempre colocado. Ah, o teu cabelo é ruim. Ah, você tem... Aí colocava muitos apelidos em relação àquele penteado. Era uma forma de expressão do chamado racismo indireto. É o chamado racismo estrutural. Na verdade, muitas vezes não era só indireto, não. Era diretamente mesmo. Durante muito tempo, esse Enemaru, dentre outros produtos químicos, as mulheres eram impelidas a usar isso pra poder alisar o cabelo, pra poder encaixar dentro de um padrão de sociedade e tudo mais. Então é importante a gente entender que quando você ataca, quando você faz uma brincadeira, quando você coloca, por exemplo, o Black Power como um cabelo de um troglodita, de um homem das cavernas, você está atacando uma identidade sim. Você está atacando toda uma forma de expressão de todos os negros do mundo. Então não é simplesmente falar, como a gente viu aí, inúmeros canais da extrema-direita, os liberais, até mamãe falei. Muita gente que gravou vídeo pra dizer, não, isso é mimimi, ah não, e aquilo lá não tem nada a ver, ele falou sem querer, não teve maldade, não sei o que, não sei o que. As pessoas tentam de alguma forma colocar isso como algo menor, quando não é, não é. Atacar essa forma de expressão, que o uso desse cabelo também se enquadra nisso, dentre outras, falei pra você, como uma forma de protesto também, é atacar todos os negros do mundo, porque esta é uma ação direta de, por parte dos negros, né, de protesto contra o preconceito que eles sempre receberam. Então é importante você entender o que tem por trás disso, qual é a simbologia disso, o que realmente tem de importante a respeito disso. Então, definitivamente, não é mimimi, não é algo que falou sem querer, tadinho dele. Porque o que nós vamos falar a respeito desse participante, o Rodolfo, ele teve muito próximo de sair do programa em outras oportunidades. E agora ele teve uma sorte danada, porque ele saiu como uma vítima. Eu acho engraçado, porque muitos dos chamados extremistas, ou mesmo conservadores, o pessoal da direita, eles sempre falam, ah, Globo lixo, não assisto a Rede Globo, vamos boicotar a Rede Globo e não sei o que. Mas toda vez que eles podem entrar em algum, vamos dizer assim, em alguma narrativa, em algum debate, eles utilizam os programas da Globo para poder destilar racismo, homofobia. Por um lado, eles rejeitam a Globo completamente, mas quando eles podem ser racistas e homofóbicos, ou mesmo extremistas, aí eles utilizam esses programas da Globo para colocar narrativas. A grande verdade é que o Rodolfo iria sair, de qualquer forma, humilhado de lá, porque ele já tinha falado muitas besteiras, e ele acaba limpando a barra dele e vai sair de lá como vítima. Porque um sujeito falou ao vivo algo que deveria falar, proibido falar no ao vivo. A verdade é que muitas pessoas falam que o João jogou baixo porque esperou ao vivo para falar, e não é verdade. A verdade é que ele, imediatamente após, ele foi lá, já conversou com uma outra participante a respeito dessa situação dele, né? Tinha uma outra pessoa no mesmo dia que ele já falou, olha, ele falou aquilo, fiquei chateado, fiquei magoado. e no ao vivo ele foi o que menos falou, quem falou mais foi a Camila. E num dado momento, o que aconteceu? Foi explicado para o Rodolfo, olha, Rodolfo, tá errado o que você fez, não sei o quê. E o cara, em vez de falar, olha, me perdoe, errei, depois ele pediu perdão e tudo mais, mas no momento ele reafirmou. Não, parece mesmo. Ele reafirmou. Poderia ir pra um lado e foi pro outro. Qual que é a conclusão que a gente tira disso e qual que é o aprendizado que a gente tira disso? Eu tenho uma teoria sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, especialmente depois desse advento do que eles chamam de polarização, que foi a entrada de novas vertentes políticas no debate político, que eu acho extremamente salutar, eu acho saudável, é importante que a gente tenha a expressão de outras vertentes políticas, mas o que está acontecendo aqui, acho que de 2016 pra cá? Nós temos o debate político que se fecha apenas na tese. E quem foi meu aluno de filosofia, de sociologia, sabe o quanto, aliás, quem foi meu aluno de sociologia e filosofia, principalmente filosofia, é uma pessoa que pode te dar uma aula sobre dialética, sobre a dialética de Hegel. Eu acho importantíssimo que a gente tenha domínio sobre esse assunto, especialmente nos tempos atuais. O Hegel, ele falava que quando você tem um debate entre opiniões divergentes, duas opiniões que não são as mesmas, você tem que partir por um princípio da chamada tese, antítese e síntese. Eu vou resumir aqui pra você de uma forma, em minutos, algo que não é em minutos que a gente vai falar, mas é só pra você entender. A minha teoria é que hoje as pessoas se contentam exclusivamente com a tese. A tese sobre o caso do João com o nosso amigo Rodolfo é que foi mimimi, que ele falou sem querer, que ele não queria dizer aquilo, que na verdade parece mesmo, que não tem que falar absolutamente nada a respeito além disso, porque o João usou isso de forma ruim, desonesta, usou o programa ao vivo e tal. Temos uma tese com começo, meio e fim, que parece ter uma lógica muito clara, de fato foi meio mimimi mesmo, porque isso não existe, o negro tem que se aceitar porque ele é negro mesmo, o cabelo parece daquele jeito mesmo e tudo mais. Acabou. Encerra na tese. Isso é algo muito comum no debate político atual. A tese é o que interessa. Mas ele não vai atrás da antítese. Ele não vai entender o que realmente levou o João, por exemplo, a ficar chateado. Ele não vai entender as questões que estão ligadas a essa identidade que eu falei pra você lá no começo, do que é o Black Power, sobre essa questão específica que a gente falou aqui, de não ser simplesmente um penteado, de ser uma forma de protesto, um protesto que vem depois de... nem são décadas, são séculos de opressão, a questão que vem desde a época da escravatura, vem desde a época da opressão contra os negros, contra o racismo. Se nós fomos remontar ao momento, década de 70, onde surgiu realmente o Black Power, e olha só, poder negro, que é a tradução literal para o português, a gente vai perceber que existe ali uma forma muito clara de posicionamento da comunidade negra em relação àquilo que eles realmente representam. Então, o fato de eu ter um Black Power é um fato de eu reconhecer em mim o poder da minha identidade, e esse é um ponto importantíssimo, a relação que eu tenho com a minha identidade. Então, eu não preciso alisar o meu cabelo para ficar parecendo com uma pessoa branca. Eu posso parecer e ser uma pessoa negra, e isso é bom, isso não é ruim. Então, essa situação toda, ela vai para uma segunda realidade, nós estamos aqui falando de antítese, que é algo que adiciona um elemento a mais nessa primeira tese que foi colocada de que foi tudo mimimi e dane-se. Aqui nós temos uma questão muito mais importante que faz com que a gente veja o outro lado, que no caso foi o lado daquele que foi diretamente atacado no sentido de se sentir humilhado, de se sentir mal em relação àquela postura. A ideia aqui não é fazer com que você vou odiar o outro componente lá, o outro integrante. Não é nada disso, cara. Não estamos falando aqui para você odiar o Rodolfo, para que você queira ser o João Mínio. Não é nada disso. A ideia aqui é para você entender como que nós estamos no debate hoje, no debate sobre as questões, mesmo as questões políticas e mesmo questões como essa, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para que a gente possa dar um passo além nessa história toda. O canal, nosso canal, ele busca essa ideia de tese, antítese e síntese o tempo todo. A ideia da dialética não é você interpretar algo, mas é você refletir sobre algo, é você lançar olhos mais abertos, mais amplos sobre uma questão. Por isso que muitas vezes a gente, mesmo tendo um comportamento e uma preferência, vamos dizer assim, voltada para o progressismo, invariavelmente a gente acaba brigando aqui com pessoas de determinados espectros. Então, lulistas ficam chateados, se desinscrevem. Tivemos 100 pessoas ou mais que se desinscreveram aí tempo atrás. Depois são ciristas. Mas por que isso? Porque a ideia é ter esse descolamento, é ter essa visão mais ampla, para que a gente possa ver as coisas com outros olhos, com outros ângulos, porque senão a gente não cresce. E a gente, quando a gente se atém exclusivamente apenas uma forma de ver as coisas, a gente vai entrar nessa teoria que eu tenho aqui, eu posso estar errado, mas é uma coisa que eu estou desenvolvendo até de forma científica, da gente se ater exclusivamente à tese. E isso é muito comum quando a gente percebe, especialmente no pensamento mais radical, tanto da esquerda quanto da direita. Eu não estou aqui querendo fazer uma crítica somente aos extremistas de um lado ou de outro, mas é muito comum. E aí, infelizmente, essa é uma realidade a ser constatada. É muito comum isso nos bolsonaristas, por exemplo. Não é uma questão que eu quero aqui dizer e colocar você e dizer ah, são os bolsonaristas que estão falando. Mas se você observar, quem está falando a respeito dessa questão da tese, do mimimi, são esses caras que não conseguem entender o outro lado. Então é importante que você entenda, é importante que você abra um pouco mais o leque da sua reflexão para que você possa ver outros lados, para que você possa entender que em algum momento pode estar errado esse troço. Não, eu estou pensando isso aqui, mas será que é isso mesmo? Quando você abre o seu pensamento para a antítese e quando você aceita a possibilidade de estar errado, você chega numa síntese. Você chega em algo maior do que a tese e do que a antítese. Algo final que seria talvez a amálgama de uma união ou de uma, digamos, de uma forma de entendimento mais ampla de algo que é o mesmo ponto. Nós estamos falando aqui da mesma situação, a mesma atitude, a atitude de um cara que foi lá e comparou uma peruca de um homem das cavernas ao cabelo black power. O assunto é o mesmo, mas a gente pode tirar conclusões diferentes quando a gente começa a entender as coisas num espectro maior. Qual é a conclusão, qual é a síntese que nós tiramos a respeito desse caso? Sim, foi um ato de racismo, mesmo que involuntário. Por isso nós temos o termo racismo estrutural. Ele está em nós mesmo que a gente nem perceba, mesmo que a gente nem tenha consciência, mesmo que a gente nem sequer se dê conta de que estamos sendo racistas. E esse pensamento racista no Brasil, ele é muito comum, ele é muito difundido, ele é praticamente uma regra, não é uma exceção. E quando a gente começa a pensar um pouco mais, quando a gente começa a desenvolver um pouco mais o nosso pensamento, a gente chega a novas conclusões. Espero que você tenha entendido. Você pode colocar aqui qual a sua opinião a respeito disso. Coloque no comentário. Também não se esqueça de dar o joinha no nosso vídeo. Se inscreva no canal. Esteja junto com a gente. Ative o sininho para você receber as recomendações aqui dos nossos vídeos. A gente se encontra numa próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri